Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Gente, o vídeo de hoje é o quê? Pelo cenário vocês já estão vendo, né? Eu estou dentro do banheiro e de roupão. Vizinho com a furadeira. Então, ou é arrume-se comigo ou o Spadei. Quem falou Spadei, acertou. Eu vim gravar pra vocês um Spadei testando produtos da caixinha da Glambox com vocês, produto exclusivo. Geralmente, eu selecionei alguns produtos da caixinha de maio e de junho, tá? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no começo do vídeo pra você não esquecer. Fica à vontade pra comentar e compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo. Sem mais enrolação, bora! Ó, gente, eu já fiz pré-shampoo, tá? Eu fiz com um produto que eu não vou mostrar pra vocês porque não é da caixinha, tá bom? E se eu colocar a musiquinha no fundo, é porque o vizinho tá ouvindo música, Minha neta tá aqui e ela tá ouvindo galinha pitadinha. Vai ter que ser assim. Ai, tá frio, gente, tá frio! Meu chuveiro é gelado. Ó, vou usar esse shampoo aqui de tratamento Argan Yojom York Salone da Debianco. Eu recebi na minha caixinha de maio, tá? A validade dele eu já falei pra vocês, da Brut de 2024. Ó, ele é um shampoo perolado. Hum, tem um cheirinho bem suave e é mais cheiroso do que o outro. Lembrando, gente, que isso aqui é um espadeiro só de teste de produtos mesmo, tá? Vai ser uma coisa bem rápida, assim espero eu, e simples. Ó, eu vou esfregando com a ponta dos dedos. Meu cabelo não tá tão sujo, gente. Hoje é sábado, eu lavei ele quinta-feira. Então quinta, eu lavei quinta-noite. Quando eu cheguei do trabalho. Então hoje é sábado, tá tão sujo não. Ó, eu passo no couro cabeludo, esprego, e puxo a espuma pra baixo pra não danificar meu cabelo, mesmo estando com o pé shampoo. Confesso que eu gostei mais do cheiro desse do que o cheiro do outro que eu tenho. Nossa, muito mais cheiroso. Segunda aplicação. Creio eu que o suficiente. Me deixem aqui nos comentários. Quantas vezes vocês lavam o cabelo por semana? Olha o tanto de espuma. Isso aqui já é sinal que ele tá bem limpinho. Quando o cabelo tá limpo, espuma muito rápido. Vou tirar o excesso da água do cabelo pra aplicar a máscara. A máscara que eu vou usar... Gente, ignorem a mel. Isso é porque tá tudo fechado, aí ela tá chorando. A máscara que eu vou usar, eu tinha duas. Só que como eu já usei, e não tem graça porque eu já usei, né? Eu vou usar essa daqui, ó. Que eu troquei pra Yasmin. Da marca 212. Cachos terapia. Ah, Michelle, mas o seu cabelo é alisado. E aí? Vocês ignoram essa parte. Aqui tá dizendo, Máscara capilar hidratante. Repara e fortalece os fios. Hidrata ondulados, cachos e crespo. Melhora o frizz. Se melhora o frizz, é pra mim. Aí vocês só focam nessa parte do frizz. Ela é uma máscara, gente? Ela é vegana, liberada, coat free. Vocês sabem que eu não gosto dessa marca por conta do cheiro, mas eu acho que eles estão formulando, né? Reformulando alguns itens dele. Porque tem algumas coisas que eu recebi. O cheirinho tá, ó. Tinindo. Ó, essa aqui, por exemplo, tem o cheiro característico da marca, tá vendo? Cheiro de cravo. Ó, é uma máscara consistente, tá? Essa máscara aqui foi troca de pontos da minha edição de Maya. Eu esqueci de pegar uma colher, então vou usar essa aqui que é madeira. Ó. Ela tem uma textura, gente, diferente. Não sei explicar que tipo de textura é essa. Ó. Ela é uma textura. Não sei. Parece uma manteiga. Parece um. Parece um doce. Aí, cheiro de cravo, cravo, cravo. Vou aplicar aqui no comprimento. Vocês sabem, né, gente? Máscara e condicionador só aplica num comprimento, tá? Ó, aplica no comprimento e vai enluvando. Enluvem como não se houvesse o amanhã. Essa é a palavra. Deixa eu ver o modo de usar aqui que eu esqueci de ler. Aplicar nos cabelos úmidos, massageando os cabelos da raiz até as pontas. Deixa agir durante 3 a 5 minutos para um tratamento rápido. Para um tratamento intensivo, deixa agir por 15 minutos e enxágua abundantemente. Eu vou deixar por 5 minutos porque eu não sou obrigada a ficar aqui nesse frio congelando, tá? E vocês viram aí que ela pode ser aplicada na raiz. Mas eu não vou aplicar, não. Vou aplicar só no comprimento mesmo. Porque tem máscaras que são liberadas para aplicar na raiz, né? Essa aqui é, mas eu não vou aplicar, não. Senão meu cabelo fica muito lioso depois. Vou botar a touca de panda. Vou deixar agir por 5 minutos. São 3 e 36. Quando for 3 e 41 eu tiro. Da tarde, tá? No caso, 15. Olha o tanto de cabelo que caiu. Olha o moicote. Agora, gente, enquanto a máscara está agindo, eu vou tomar banho. Ó, isso aqui é um sabonete líquido. Shower gel, capim-limão da marca L'Occitane. Eu recebi de brinde que alguma amada aí usou o meu cupom. Vou testar ele hoje, tá? Veio na minha caixinha de junho. Ele é cheiroso dessa. Minha esponjinha de guerra. Não sei usar coisa chique, não. Nossa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é um gelzinho transparente. Não dá nem pra ver, ó. Nossa. Ai. Gente. Meu pai, que delícia. Nossa, eu queria que vocês tivessem sentido esse cheiro. Ai, não vou usar ele mais, não. Vou testar aqui só com vocês. Vou deixar pra usar ele só em momentos especiais. Porque... Meu Deus. É sério, é muito cheiroso. Não estou exagerando, tá? Se alguma menina aqui que é escrita no meu canal é assinante da caixinha Glambox e recebeu esse shower gel aqui, me contem aí no comentário o que vocês acharam do cheiro, se vocês já usaram. Delícia. Melhor do que o shower gel da potisa que eu tenho de manga. Ó. Aprovado. Falta um minutinho. Vou finalmente testar um sabonete esfoliante pro corpo que eu não tinha, eu ia comprar. Então eu fiquei muito satisfeita de ter recebido na minha Glambox de junho, que é esse esfoliante aqui da marca Você Bela Alegria. Tá dizendo, uso diário pra todo tipo de pele. Aplicar a quantidade adequada na área desejada, massageie, removo o excesso com um pano ou água. Use externo. Tá aqui, ó. Com um perfume adocicado, o esfoliante Alegria atua com uma esfoliação suave que remove as células mortas. Vou usar ele, apesar de eu ter usado o... Ai, que delícia, gente. Olha. Mas é pra testar, né? Vou testar aqui com vocês. Vamos ver se ele esfolia mesmo. Mas antes, já se passou os cinco minutos, vou tirar a máscara. O cheiro não fica no cabelo. Que bom. Meu cabelo tá bem grande, gente. É porque não dá pra vocês ver. Mas tá batendo... Tá batendo na minha cintura. Tá batendo na minha cintura. Ó, vou tirar o excesso de água pra aplicar o condicionador da mesma linha que o shampoo. Ó, deixa eu ver aqui. Sobre a máscara. Assim, em imediato, tá? Que eu vou tentar gravar um take pra vocês quando o cabelo tiver tempo. Esse vídeo vai subir hoje mesmo, dia 25 de junho. Então, vamos torcer que seca até lá porque tá frio. Sobre a máscara, ela não tem o efeito desmaiador. Que é o efeito que eu gosto, sabe? Aquele efeito derrete cabelo. Não tem. Mas, dá pra sentir a maciez nos fios. Tá? Agora, deixa eu aplicar o condicionador. Ó, o condicionador da linha do shampoo. Tá lacrado ainda. Pra vocês verem que eu tô usando aqui junto com vocês, ó. Só o shampoo que eu acho que eu abri no dia pra poder sentir o perfume, né? Deixa eu ver. Menina, cabelo com a tudo canto que é lado. Ó. Não é um condicionador concentrado. Ó. Que delícia de cheiro. Muito mais cheiroso que o outro que eu tenho de ouro e colágeno. Nossa, muito mais cheiroso. Deixa eu ver quanto tempo tem que deixar. Porque o outro tem que deixar 10 minutos. Hum. Modo de usar. Pode lavar os cabelos com shampoo. Volk Salone Debianco. Aplique o condicionador Volk Salone Debianco em toda extensão dos cabelos. Deixa agir por alguns minutos. Enxágua em seguida. Ah, que bom. A gente que faz o nosso segundo, né? Então, eu vou deixar um minuto só. Segundo? Espera. Por alguns minutos, Sambu Helda. Ó. Como é pra deixar alguns minutos e não ficou específico, então a gente faz os nossos segundos, né? Eu vou deixar... Segundo, ó. Minuto, gente. Vou deixar alguns minutos. Então, eu vou deixar por um minuto. Apliquei aqui. Gostei do efeito. Vou até passar mais. Nossa, ele é muito cheiroso. Tem cheiro de rosas. De flores. Cheiro de flores. Ai, para. Meu cabelo vai ficar um jardim. Ó. Vou deixar um minuto. Nossa, gente. O condicionador tem efeito desmaiado. Dá pra sentir o toque. Ai, amo um produto assim. Ó, apliquei. Vou deixar um minuto. Isso. Vou deixar um minuto. E agora, eu vou testar o esfoliante. Não, não vou deixar um minuto, né? Eu vou deixar enquanto eu aplico isso aqui, ó. Ai, esse aqui tem cheiro de doce. De bala. Ó, é laranjinha. Cheiro de bala pura, gente. Cheiro de bala mesmo. Ó, dá pra sentir que tem umas areinhas, uns microgrãos, bem picototinho. Esfolia, tá? Esfolia sim. Eu achei que não ia dar pra sentir, mas esfolia. Ó, já tô ficando até vermelha. Ô, bicha, a frente com a mulher. Ó, esfolia. Ai. Dá vontade. Muito doce. Parece bala. Pra quem mora no Rio de Janeiro, sabe? Aquelas balas que vende no trem, que vende nos ônibus. É que eu tô tentando lembrar uma aqui pra dar um cheirinho específico. É que eu não consigo lembrar. Nossa, muito cheiroso. Ó, até vendo que eu tô ficando vermelha? Ó. Esfolia, mas não esfolia pra arrancar sua pele, não, tá? Esfolia realmente delicado. Mas você sente que tá esfoliando. Gostei. Olha só como é que eu sou fresca. Ó. Tudo vermelho. Eu tenho a pele muito sensível, gente. Quando eu falo, ninguém acredita, ó. E não é tão abrasivo esse esfoliante. Eu achei ele, assim, um esfoliante que realmente cumpre. Porém, não é abrasivo. Não agride a pele, sabe? Mas como eu sou fresca, eu fico logo assim, ó. Gente, eu fico irritada com barba. Meu marido não pode ter barba. Porque eu fico parecendo com a punhinha. Será que ele dá certo pro rosto? A minha prima, ela é assinante. Também da Glambox. Bom, e ela recebeu. E ela usou no rosto. Vou testar. Não que eu não tenha, tá, gente? Eu tenho esfoliante pro rosto. Se eu não me engano, eu tenho dois em uso e dois lacrado ainda. Mas eu esqueci de pegar e não vou descer, não. Ó, vou usar ele mesmo. Olha. Ó o que eu fiquei. Pro rosto. Dá pra usar. É só você não colocar força na mão. Se você colocar força na mão, vai irritar. Gente, ele é muito cheirosinho. Se você colocar força na mão, vai irritar. Mas se você não colocar, dá pra usar. Porque já ficou vermelho, tá vendo? Só não botar força. Ai, que legal. Se der ruim, eu conto pra vocês depois. Mas vai dar não. Porque ela usou, não deu nada. Acho que vai dar certo. Então. Ó, fiquei com a pele bem limpinha. Gostei. Agora, a parte de banho acabou. Vamos pra parte de skincare. Testando alguns produtinhos. Tá? Bora. Ó. Vocês piscaram. Eu tô aqui. Eu só espero que a iluminação não tenha ficado ruim. Porque eu já tô numa parte que é mais escuro. Vou, já que eu escolhi a pele, eu vou usar essa máscara aqui, ó. Máscara facial peel off. Já falei pra vocês que isso não dá certo pra mim, né? Peel off. Anti-olheiras em 30 minutos. Ó. Aí aqui tá dizendo assim, ó. Modo de uso. Com o rosto limpo, aplique uma camada espessa do produto, espalhando uniformemente com os dedos. Aguarde 30 minutos antes de removê-la no sentido de baixo para cima. Após o uso, lavar o rosto com água ou limpar com água micelar. Tá lacrada, gente. Qual é a probabilidade disso dar errado? Muito. Vai dar muito errado. Não use o dente pra abrir as coisas, tá? Já falei isso pra vocês. Dica de um USB. Ó, lá. Abri. Com vocês aqui, tá? Vou usar um pincel. Vou usar esse pincel aqui, ó. Kabuki. Esse aqui ou é da Sabrina Sato ou é da Oceano. Porque eu tenho dois. Vamos ver como é que é a máscara. Ó, é uma máscara verde. Perolada. Tem cheiro de cola. Ai, misericórdia. Medo. Eu vou acelerar pra vocês essa parte. Olha, mas é linda. Olha a cor. Linda, gente. Vou acelerar, tá? Isso vai dar errado, gente. Minha pele é sensível. Ela não gosta desse tipo de máscara. A única máscara peel-off que eu já usei e não agrediu minha pele e nem irritou é uma da Cosmobere, que se eu achar a foto dela, eu vou deixar passando aqui, que já acabou. Eu recebi em uma caixinha antiga minha. Não é cheirosa, não. Vai embora. Ai, meu Deus. Tem álcool. Tem álcool na composição disso? Tem álcool. Mais um motivo que não era pra ele estar passando. Enfim, né? O que a gente não faz pra ganhar uns likes? Nossa, meu olho tá ardendo. Meu Deus. E é uma máscara não é barata não, tá, gente? Eu pesquisei o valor dela quando eu fui mostrar a caixinha. Não é barata não. Aliás, se vocês ainda não viram o vídeo da minha caixinha da Glambox, vamos lá assistir. Vou deixar aí passando no final do vídeo. Nossa, gente. Ó, uma camada espessa. O que é uma camada espessa pra vocês? Isso aqui tá uma camada... Tá espesso o suficiente? Ou não? Eu devo passar mais? Ó, meu, chorão. Tá espesso o suficiente, gente? É assim que aplica? Eu não uso esse tipo de máscara, gente. Eu não sei. Só sei que ela é fedorenta, tá? Tem álcool e tá ardendo meus olhos. Ó, tá espessa, não tá? Tá espessa. Eu tô conseguindo ver ela no meu rosto. Eu gosto da bastante, que é pra ficar mais fácil de tirar. Ó, vou passar aqui. Tem que esperar meia hora, meu pai. Eu tô com tempo pra isso. Já são quatro horas, quatro e meia eu tiro. Tá ardendo, tá? Ó. Vou aqui. Tá espesso o suficiente? O que que vocês acham aí? Ó, quatro horas vai dar. Vou esperar meia hora e já volto. Voltei, hein? Passou os 30 minutos. Meu cabelo já tá quase seco, ó. Ignorem a mel. Ó, gente, ó o brilho. E a máscara tá assim. Formou uma película. E eu vou tentar tirar com vocês. Vai dar errado? Vai. Mas bora. Se vocês escutarem algum barulho, além de ser a mel, a máquina tá ligada. Gente, comprei minha máquina. Graças a Deus. Comprei. Sábado passado. Ó, falou que é pra tirar de baixo pra cima. Como é que tira isso? Não tô conseguindo. Vou acelerar. Gente, isso dói. Ai, 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 ai. Gente, isso dói muito, gente. Gente, olha isso, olha. Nossa, tem que puxar mesmo. Deixa eu ver. Aguarde 30 minutos antes de removê-la no sentido de baixo pra cima. Dá, não? Olha só. Gente do céu. Gente, isso dói muito, dói muito, muito. Olha isso. Olha aqui. Eu sabia que isso não ia dar certo. Sabia. Ai. Olha só. Por favor, valorizem a bobeira de vocês. Porque isso tá doendo. Ai, meu Deus do céu. Gente, isso é. Gente, isso aqui é uma máscara pra arrancar a pele da gente. A gente junto. Só pode. Meu Deus. Gente, isso aqui, ó. Vai ficar vermelho inchado, eu tenho certeza. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Nunca mais eu uso. Nunca mais eu uso. Nunca mais eu uso de verdade. Nunca mais, nunca mais mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Pra que que eu fui inventar isso, cara? Pra que? Pior parte é essa aqui, ó. Calma. Calma. Calma que a gente consegue. Calma. Ah. Gente, meus olhos estavam aqui tendo bichinho. Calma aí. Meu Deus. Olha só. Você não tem ideia de quanto meu rosto tá queimando. Aqui na testa é mais tranquilo de tirar. A pior parte é aqui e aqui e aqui. Olha só como é que meu rosto tá. Vocês vão ver quando eu for finalizar o vídeo. Nossa, tá queimando muito. Muito. Ó, o resto aqui eu acho que não dá pra eu tirar. Assim. Então, acho que eu vou ter que molhar. Olha só. Não tem como tirar mais. Eu vou lavar e já volto. Olha isso. Isso aqui vai inchar, certeza. Gente, olha só. Quando eu falei pra vocês que eu já sabia que ia dar ruim, eu já sabia. Ó. Você bota a mão aqui, ó. Tá pegando fogo. Fogo, sabe? Você não tem noção de como tá doendo. Olha só. Mas enfim. Vamos finalizar o vídeo. Vou usar esse tônico facial melancia pra pele sensível da 212. Mais sensível do que isso. Impossível, né, gente? Modo de usar. Aplique o tônico facial melancia diariamente após o uso do gel de limpeza facial para eliminar qualquer resíduo deixado pelo sabonete, maquiagem ou filtro solar. Pela manhã e à noite. Sobra pele limpa e seca com o uso de um e-cópio de... O que que é isso? Toalhinha ou algodão. Não é necessário enxaguar após o uso. Vamos embora. Mel hoje tá atacada. Ó. Melancia pura. Fica tipo uma espuminha. Ó. Tenho paciência. Ai, dá até alívio, gente. Tá queimando muito. Isso aqui vai durar. Vocês não tem ideia de quanto tempo isso aqui vai ficar doendo. Ainda bem que eu não vou sair pra lugar nenhum. Minha neta tá aqui. Olha isso, gente. Ai, aliviou. Pera aí, vou botar por o mesmo. Vamos ver se alivia, gente. Não é não. Nossa, tá aqui no mundo. Por que que eu fui inventar essas ideias? Esse troço artesóis. Ai, cheirinho suavinho de melancia. Ai, parece que deu uma aliviada, sabe? Tava queimando demais, demais, demais mesmo. Sabe o que que eu faço, gente? Quando fica assim? Eu sou sincera pra vocês. Quando acontece de eu usar algum tipo de máscara dessas que eu não uso mais, eu molho uma toalha com água gelada e passo no meu rosto. É o único jeito de aliviar. Eu fico assim, ó, com a toalha. Mas eu não vou fazer isso agora porque eu tô gravando aqui pra vocês. O mel tá insuportável. É mel de um lado, galinha pintadinha do outro, máquina do outro. Ó. Vou deixar secar. Ai, faz o ventinho até bom. Ignora minha mel, gente. Por favor, por favor, por favor. Ó, gente. Por último. Voltou a pegar fogo. Secou. Voltou. Ah, doeu. Eu vou usar esse Retinol Vitamina E. É um cero. Ação antioxidante. Acilia na redução de marcas de expressão. Uso diário. Retinol e Vitamina E. Modo de usar. Com a pele limpa, aplique de 4 a 5 gotas do Retinol Vitamina E. T-Skissol. E espalhe por toda a face em movimentos circulares. Inclusive na área das olheiras. Ó. Vou abrir ele aqui agora com vocês. Olha só. Pera aí. Tem a cor de água suja. É cheiroso. 1, 2, 3, 4. Bota mais uma. 6. O arbolgueira chique faz. Puxa. Parece água. Cheiroso. Mas parece água. Água pura, gente. Gente, minha pele tá quente demais. Quando eu falo pra vocês que eu tenho a pele sensível, eu não posso usar máscaras desse tipo. Sobre isso. Pronto. Na boca, eu vou usar esse show ressaca, máscara labial, ácido hialurônico, extrato de rosa e extrato de equalama. Da marca Barbos Beauty. Modo de uso. Com os lábios limpos, aplique suavemente. Uma generosa camada da máscara, não é necessário enxaguar. Conheço, não. Tá lacrado. Esse vídeo vai ficar long, hein. Peço desculpa. É doce. Que bonitinho. Gostei, gente. Que é tipo um gloss, um gel. Gostei, hein. Nesse frio. Legal. O que vocês acharam? Olha isso, gente. Meu Deus. Nossa, como tá quente. Então, meus amores. Esse foi o meu spa day de hoje, tá? Vamos para as considerações. Amei isso aqui. Amei o shampoo e o condicionador. Isso aqui, dá pra sentir a hidratação quando aplica. Não fica o cheiro. Tá? Não sei se... Vou usar ela mais vezes pra trazer um feedback melhor pra vocês, se vocês quiserem. Isso aqui, perfeito. Muito, muito bom. Vou guardar e só vou usar em momentos especiais, porque ele é muito cheiroso e caro. Isso aqui, perfeito também. Amei. Gostei bastante, tanto no corpo quanto no rosto. Isso aqui, eu odiei. Eu já sabia que eu ia odiar. Dá pra vocês verem o resultado. Não recomendo. Pra quem tem pele sensível. Não vou usar. Isso aqui... Por enquanto, eu gostei. Tem um cheirinho bem bonzinho e aliviou a ardência do meu rosto momentaneamente. Já voltou de novo a arder. Isso aqui parece água. Não sei se ele resolve, se ele cumpre o que promete, que auxilia na remoção de marca de expressão. Eu não sei. Parece uma água. E isso aqui, por enquanto, ficou sequinho. Então, meus amores. Esse foi o vídeo de Spadei testando os produtos da Glombox. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei, comentem, compartilhe com quem gosta desse tipo de vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link aí no box de informação. E o link passando aqui na tela. E caso vocês ainda não conheçam a Glombox, tem uma playlist aqui explicando tudinho como é que funciona, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos. Tchau! Fui!